Você vai assistir agora a demonstração do teste de Job, do nosso curso de semiologia do zero. Se você tiver interesse nesse curso gratuito completo, faça a inscrição no link da descrição do vídeo. Então, nesse caso, a gente pede para o paciente fazer a flexão anterior dos braços, deixando em um grau de adução de 70 a 80 graus e uma flexão do cotovelo de mais ou menos 30 graus com os dedões apontados para baixo, como se a gente estivesse, de fato, esvaziando uma lata. E aí, nessa posição, o examinador oferece resistência no sentido de forçar o membro superior para baixo e o paciente resistindo a essa força. Então, você fala que vai forçar para baixo e ele deve jogar os membros para cima. Dor na região anterolateral na inserção do supraespinhal é considerado teste positivo.